Me chamo Vinícius Carrilho Martínez, sou professor do Departamento de Educação daqui da Universidade Federal de São Carlos ao Fiscal. A gente vem trabalhando nesse momento em algumas leituras sobre a Constituição, mas é uma leitura um pouco especial, porque ao mesmo tempo que é uma abordagem técnica, porque você não pode fugir do texto da Constituição, mas eu diria que ela não é tão positivista no sentido de uma leitura comum, como se fosse um juiz, um promotor, enfim. Na verdade, buscando uma relação do que prevê a Constituição nos seus vários temas, como educação, segurança, saúde, idosos, jovens, etc. E a forma, ou a forma política, ou tratamento político que é dado, digamos assim, em decorrência e muitas vezes em desfavor ao que a própria Constituição prevê, o que o texto retrata. Nós chamamos de vários nomes esse tipo de manipulação, digamos assim, ou de leituras que nem sempre são muito adequadas ou não seguem o princípio, o sentido, a própria ética que a Constituição define. Esse trabalho especial que eu comecei a desenvolver o ano passado em um projeto de pós-doutorado, concluí esse ano e tenho a ideia de retomar no segundo projeto de pós-doutorado em Direito, no segundo semestre, eu denominei de Carta Política, porque é uma leitura em que eu vou valorizar aspectos, digamos, mais ou menos específicos da Constituição, que reforcem a ideia da política, mas é aquela política como se fosse uma polis, em que há participação, em que há desenvolvimento da cidadania, em que há uma articulação, digamos, não só dos grandes órgãos que são responsáveis, digamos, pelo cuidado da Constituição, mas, sobretudo, de como o povo, as associações, os movimentos sociais, etc., poderiam ou deveriam se apropriar da Constituição para fazer uma espécie de aprofundamento da democracia, da sua própria cidadania e garantir, obviamente, a fluência dos seus direitos. Bom, é o resultado que eu acho mais importante, se demonstra hoje, especialmente, em dois sentidos. Primeiro, que é a finalização de um curso chamado O que é a Constituição Federal de 88? realizado aqui, mesmo na UFSCar, no Afetheatro Florestan Fernandes. E eu estou como um dos organizadores. Então, depois de 15 encontros debatendo a Constituição, nós chegamos hoje ao final, dia 26 de junho. E um outro resultado, do meu ponto de vista, digamos, mais pessoal, eu acredito em uma grande importância, é o lançamento de um livro chamado Ditadura Inconstitucional, e que remete ao ano de 2016, que para alguns acabou denominado como processo de impeachment, ou passando por um processo de impeachment que resultou na deposição do poder, e que, naquele trabalho que também era uma pesquisa de pós-doutorado, eu denominei de Ditadura Inconstitucional, e que é o nome, é o título do próprio livro a ser lançado hoje. Então, eu acho que, do ponto de vista coletivo, institucional, eu ressaltaria esse curso que nós concluímos hoje à tarde, e o livro, mas aí de uma condição mais pessoal, que é o resultado do meu trabalho, da minha pesquisa, de investigação realizada lá em 2016, quer dizer, no próprio âmbito do processo como ele se deu. E ali era uma análise, tanto política quanto institucional, e também jurídica, né, obviamente, pelas formas, como eu anunciava no começo, de manipulação, de leituras enviesadas da própria Constituição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto